Fala aí galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. E a galera do chat tá falando uma coisa muito importante, que é a questão da presença de um apoio psicológico, né? O São Paulo teve durante, principalmente aquela situação difícil que o Alisson passou, o apoio da Anaí Costa, que foi uma psicóloga que trabalhou no São Paulo há muito tempo e foi pra outro clube. Quando a gente entrevistou o Belmonte lá no nosso Arquibancast, esse assunto foi citado. E assim, eu discordo muito da posição do São Paulo nesse sentido, porque em outras palavras, o que o Belmonte falou foi que talvez a presença de um psicólogo no dia a dia não fosse vista como necessária pro elenco. Então que eles iam decidir isso com calma e tal. E aí eu acho que assim, numa situação como essa, é extremamente necessário um apoio psicológico, ter uma psicóloga ali pra você poder conversar, pra você poder ter ali um contato, visto que também no domingo retrasado, houve aquela situação do Patrick, né, Pri? Que também assustou todo mundo, foi muito chocante a forma que ele caiu. Graças a Deus o Patrick se recuperou, foi uma fratura de clavícula que também é ruim, mas muito menos grave do que parecia, graças a Deus. E essas coisas acontecendo, eu faço até uma analogia com a NFL, porque teve um momento, isso continua acontecendo, mas teve um momento de muitos choques de cabeça entre jogadores lá da NFL e lesões, assim, gravíssimas, até posteriores ao término da carreira dos jogadores, por excesso de choques e tal. E lembro que acho que ano passado, antes do Super Bowl, teve um jogador lá que também sofreu um problema desses no campo. Sena, vou até mais além. A própria Anaí, eu trabalhei com ela no São Paulo, a própria Anaí de observar as ações dos atletas, porque, cara, querendo ou não, a jogadora ganha bem, tem vida boa, tem isso, tem aquilo. Mas, cara, vamos lá, não estou fazendo de coitado, mas na quarta-feira você é herói, no domingo você é vilão. E aí, na quarta-feira, você pode ser herói ou vilão. Isso é muito como você vê as coisas. E tem gente que sente, tem gente que reage de uma maneira melhor. A própria Anaí, na minha época, em 2010, 11, ela de ver as ações de um determinado jogador, como ele chegava, como ele era, como ele chegava, como as ações dele durante o almoço, as interações com o grupo, ela identificou de ver alguma coisa, chamou ele para conversar, e aí é identificado um problema posterior mais grave. Então, assim, eu discordo um pouco do Belmonte. Naquela época lá atrás, que a gente não tinha tanto conhecimento, eu talvez pensaria como Belmonte. Hoje, depois de anos e várias situações vividas, eu acredito que a presença do psicólogo, por menos importante que seja, de ver ela já consegue identificar certas ações, certas respostas a acontecimentos como esse. Então, eu acho que poderia ser usado de uma maneira muito positiva hoje, depois do Patrick, depois do Esquerdo. E pode ser também por problemas internos que a gente nem sabe, mas eu acho que a presença do psicólogo, só de assistindo o grupo, trocando uma ideia, ver o cara ali, e aí, beleza? Só eles têm o feeling para essas coisas. Digamos que eles são para raio de problema, eles conseguem assimilar bem o que está acontecendo só de assistir. Então, eu acredito que a presença de um profissional ali no dia a dia tenha uma importância bem relevante, sim. Não, sem dúvida nenhuma. O trabalho do psicólogo ainda é visto com muita, digamos assim, ah, é luxo? Ou então, ah, eu não estou louco, né? Mas, cara, terapia não é só maluco que faz. Terapia você precisa fazer para o seu dia a dia. O trabalho no dia a dia, como o Wilson falou, é necessário porque você está numa profissão que você está exposto quando é jogador. Ah, mas o cara é rico, o cara tem dinheiro. Cara, rico tem problema. Rico também tem dor. Rico também chora. Claro que vai ter gente que vai falar, ah, o problema maior é para o trabalhador que acorda às 5 da manhã também, claro. Mas, pô, saibam entender, né? As pessoas aqui entendem muito bem isso. O jogador de futebol, ele fica numa situação, o atleta no geral, ele é exposto à pressão o tempo inteiro. Muitas vezes esses jogadores acabam não tendo uma base familiar sólida, porque eles muito jovens já são colocados nessa situação, se afastam da família, porque tem que morar fora, tem que morar longe. Aí, você tem uma situação dessa que é extremamente pesada, como a do Juan, esquerdo. o jogador tem aquele orgulho que, pô, eu não posso falhar, tem aquela situação que eu não posso me mostrar fraco, né? E o psicólogo é importantíssimo nesse cenário. E aí, Pri, a gente até estava falando outro dia sobre isso, né? Sobre terapia, essas coisas, né? Que para um time de futebol, isso é necessário, né? E a gente não vê mais movimentação, pelo menos eu não vi, né, Pri, nenhuma movimentação do São Paulo falando que ia ter uma substituição a Anaí ou que teria um psicólogo ali trabalhando, né? É, pois é, assim, a gente conversou muito naquele dia que a gente saiu eu, você e a Yara, né, falando sobre isso. Realmente, assim, acho que até vale, eu vou até mandar uma mensagem aqui para garantir que a gente não está falando nenhum tipo de besteira, mas, assim, a gente não viu ninguém sendo anunciado, coisa do tipo. Pelo que eu entendi, o Belmonte falou que seria algo pontual, né? Eu acho que esse talvez seja o momento pontual para ter alguém ali para ajudar e não sei se é o caso. Não posso falar aqui, então eu vou atrás e aí a gente pode tentar comentar se responderem a tempo. Mas, assim, é muito importante, Senna, porque, querendo ou não, esses caras, de novo, não estou falando que eles sofrem mais do que a gente que trabalha, sabe? Acho que cada um sofre do seu jeito, tem seus problemas e tal, mas a vida deles depende disso também, né? Então, você para e pensa, por exemplo, na situação do esquerdo. Vamos supor que ele melhora, tal, volta. Ele nunca mais vai jogar futebol. A vida do cara, tudo que ele, meu Deus, como que é? Meu Deus, esqueci, gente. Se dedicou, se dedicou a vida toda. Eu acho, tá? Não sei, mas eu acho que se ele ficar bem, ele não pode mais jogar futebol depois disso que aconteceu com o coração dele, sabe? Então, assim, você está sempre com esse risco, assim, porque isso depende completamente da sua saúde e tal. Então, cara, eu acho que é importante porque quem joga futebol são pessoas, né? Tem gente que acha que é robô, mas não é. São pessoas normais com problemas, com dias ruins. A gente lembra, por exemplo, do Pablo Maia, quando faleceu o pai dele, que teve que sair de um clássico contra o Palmeiras. O Alisson é um ótimo exemplo que poderia ter tirado sua própria vida se não fosse uma psicóloga ajudando ele. Ele fala isso abertamente. O próprio Michel Araújo, cara, eu até conversei aqui que, por enquanto, não é debatida a possibilidade dele sair desse jogo, mas que se ele estiver mal, o São Paulo pode conversar com ele. Entendeu? Não estou falando que ele vai sair do jogo, mas eu fui perguntar, né? Porque eu gravei um boletim aqui para a TNT, eu falei, cara, existe alguma possibilidade de Michel Araújo ser tirado do jogo, ser liberado? E aí me falaram, não está sendo falado nada disso, mas se precisar, o São Paulo vai acolher ele, sabe? Então, assim, são várias situações, cara. Beleza que elas aparecem vez ou outra, mas, às vezes, uma vez que aparece, como foi com o Alisson, pode desandar tudo, sabe? Então, acho muito importante, acho que todo mundo deveria fazer, provavelmente quem fala que não deveria fazer é quem mais precisaria, talvez, as pessoas, geralmente, né? Quem mais precisa, cuidar da cabeça. Ou quem tem medo de falar a verdade, né, Priscila? Fica se enganando. É porque é difícil, cara. Eu faço terapia, né? Aí, às vezes, é fora, né? Chegar uma pessoa ali que, na teoria, você não conhece tanto e falar as coisas que passam na sua cabeça, dá um pouco de vergonha. Mas é muito importante, cara. Faz muita diferença e, não sei, talvez, de repente, o São Paulo mude essa postura agora que isso aconteceu. Não sei, vamos observar. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar uma conferida aqui pra gente se o São Paulo fez algum movimento nesse momento. Exato. Tem até a mensagem aqui do Gabriel, né? Aliás, parabéns, Gabriel Sá, feliz aniversário, né? Dizem que faz 19, mas eu acho que é 19 de carreira no AT, né, Iussinho? Acho que é mais que isso. Gabriel Sá deve ter ali por baixo uns 35 anos de pura experiência. Feliz aniversário, seu Gabriel Sá. Tem entre 19 e 45 anos o Gabriel, mas ele lembra que, né, que o Belmonte falou, né, no nosso podcast que eles não buscam psicólogo, porque entendem que no dia a dia da Barra Funda não sentem a necessidade. Eu acho que não cabe a ele sentir essa necessidade, sim, os jogadores, né? Eu acho que muito pelo contrário, Cena, cabe a ele a preocupação do que se passa no elenco. Sim, não, mas tipo, não cabe a ele a evitar, né? Não, é, então, mas tipo, só o fato dele entender que não existe a necessidade mostra que ele não entende bosta nenhuma. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal. e se inscreve no canal.